Me diga por que essa decisão De deixar meu coração esperado por você Me diga se te fez agir assim Pra você fugir de mim Se sou louco por você Diga que eu sou o homem que te adora E você adora em vontade de eu Diga que o nosso amor Ou sabem o meu pedir Eu sou louco por você Volta amor É sucesso Esperando por você Me diga que te fez agir assim Pra você fugir de mim Se sou louco por você Diga que eu sou o homem que te adora em vontade de me ver Diga que o nosso amor Diga que o nosso amor tá dividido Bota amor Bota amor Bota amor Bota amor É a liga É a liga É a liga